Nós saudamos esse esforço feito pelo Ministério da Saúde, pelos estados e pelos municípios, que permite não só reduzir em 80% o número de casos, mas também reduzir em 84% o número de casos graves e 95% o número de óbitos. Isso se deve a um conjunto de medidas que têm sido tomadas de forma articulada pelos municípios, pelos estados e pelo Ministério, não só no campo da prevenção, mas no diagnóstico precoce, no tratamento adequado, no manejo muito bem feito dos pacientes em todo o país. Então, ações de prevenção e de diagnóstico-tratamento que têm permitido para a gente, pelo menos até metade do ciclo, porque nós só estamos finalizando o verão agora, isso não significa que a situação está resolvida, que nós podemos baixar as nossas guardas e parar de trabalhar com muito afinco na prevenção da dengue, mas nós temos sim o que comemorar e continuar trabalhando. A população está mais cuidadosa também, ministro, fazendo o dever de casa? Olha, a gente tem trabalhado, não só no sentido de fazer com que a população tenha protagonismo e faça a sua parte, mas que os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle de endemia, as equipes de saúde da família, as outras áreas das prefeituras que também estão envolvidas no enfrentamento dos determinantes, limpeza urbana e outra área de educação, possam interagir de maneira sinérgica, ou seja, todo mundo remando a favor de enfrentar o problema da dengue. Ministro, para a Copa do Mundo, há risco de ter epidemia, enfim, um aumento de casos aí na Copa? Artigos estão sendo publicados nesse sentido? Existe essa preocupação? Não, não tem fundamento. Na verdade, Comitê de Cientistas Brasileiros, inclusive, estão se pronunciando junto às revistas científicas, fazendo análises criteriosas do ponto de vista epidemiológico, primeiro, pelo período em que a Copa vai ser realizada, já no final do ciclo de transmissão da dengue no nosso país, segundo, porque nós estamos enfrentando, já neste momento, na metade do ciclo, uma redução de mais de 80% dos casos, e em terceiro lugar, porque as prefeituras, os estados e o Ministério da Saúde fizeram a lição de casa nas 12 sedes, e nós podemos dizer que os planos de contingência foram realizados, estão sendo cuidadosamente conduzidos pelas três esferas de governo, e nós teremos uma situação de bastante segurança no que diz respeito à dengue. Ministro, como é que está a redução na região Nordeste? Na verdade, o que a gente observa é uma redução em todo o país do número de casos. Nós temos na região Nordeste, embora um número importante de redução do número de casos, nós identificamos que 75% dos criadores estão relacionados, no caso do Nordeste, aos lugares onde são acondicionadas a água. Diferente do que acontece, por exemplo, em outras regiões, que lixo ou os depósitos domiciliares são mais importantes. Então, me cabe fazer um alerta à população do Nordeste, às prefeituras, aos profissionais de saúde, para que intensifiquem as medidas de prevenção nos locais onde são acondicionadas a água. Porque tem sido de cada quatro lugares, quatro lugares onde a gente encontra a presença da larva, três estão relacionadas a depósitos de água. Então, é fundamental que a população do Nordeste, os profissionais de saúde, enfim, todo mundo faça a sua parte. Ministro, o caso do Instituto Federal, os números são estáveis, mas o número de casos graves passou de 3 para 11. Como é que a senhora atribui isso? Na verdade, quando a gente tem incidência muito baixa da doença, isso pode acontecer. O que não significa necessariamente um agravamento importante da situação ou problemas na qualidade do atendimento. É preciso observar cada caso, olhar também a presença de comorbidades, ou seja, pacientes que tiveram dengue, mas que eram portadores de outras enfermidades e analisar caso a caso. O importante é que, não só no DF, mas todo o Brasil, o número de óbitos reduziu em 95%. Ou seja, nós estamos aprendendo a lição, qualificando o nosso sistema de saúde, tanto público como privado, e enfrentando melhor a situação da dengue no nosso país. A situação na região sul é considerada controlada, ministro? Na região sul, a situação é considerada controlada? Na região sul nos preocupa muito a região noroeste do estado do Paraná. Nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a situação é considerada sob controle, o que não significa que população e serviços de saúde devam deixar de fazer a sua lição, mas a situação que nos coloca mais em alerta é, de fato, a situação do noroeste do estado do Paraná. Essa redução no Rio Grande do Sul e Santa Catarina do número de casos, se deve ao mesmo motivo que o restante do país? Não, na verdade, a gente já tem uma situação diferente da dengue nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, não só em função das condições climáticas, mas também de outras condições estruturais que esses estados apresentam. Tem alguma medida para evitar que a cidade do entorno, que tem um número alto de incidência, chegue ao Distrito Federal? Olha, é fundamental a ação, em primeiro lugar, do governo do GDF que está sendo feita. As ações que envolvem a prevenção, as medidas de controle do Aedes aegypti, mas também compete à população do GDF de Goiás, do DF de Goiás, ajudar, fazer a sua parte. E aí são as medidas que a gente sempre insiste. Fechar as caixas d'água, não deixar recipientes que acumulam água dentro de casa, pneu, garrafa, brinquedo, olhar as calhas, quem tem piscina em casa ou quem tem tanque, fazer o acondicionamento adequado. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos efetivamente juntar o esforço da população com o esforço dos trabalhadores da saúde e, de fato, fazer com que a dengue fique sob controle. Mas o Ministério da Saúde vai tomar as medidas para... Todas as medidas que nós tomamos já, desde dezembro do ano passado, que na verdade são medidas contínuas, por exemplo, no final do ano passado, o Ministério da Saúde ampliou o número de recursos financeiros, o volume de recursos financeiros destinados aos estados e aos municípios, inclusive o DF. Nós temos mantido a contribuição, seja com larvicidas, com kits diagnósticos, com todo o esforço de capacitação dos trabalhadores da rede pública e privada, inclusive com estratégias de ensino à distância e estamos trabalhando em conjunto. O GDF tem plenas condições e está fazendo a sua parte e, assim como em todo o país, vai nos ajudar a reduzir ainda mais o número de casos de dengue. Em todo o país, o que a gente acaba observando, e aí cada cidade vem enfrentando uma situação específica com maior ou menor número de redução, isso se deve ao esforço da população e dos governos, do governo municipal, do governo estadual e do Ministério da Saúde, nesse esforço conjunto de redução da dengue. Na verdade é o seguinte, com os dados do levantamento que nós estamos fazendo, cada município pode ter não só um diagnóstico da situação, da presença do Aedes, das larvas, nos seus domicílios, ele pode identificar quais são os bairros, as regiões que estão mais comprometidas ou que estão mais tranquilas, pode identificar se isso é por conta de acúmulo de lixo, de depósito de situações, problemas nos domicílios, ou se é problema de acondicionamento de água e fazer ações específicas, tanto de prevenção, de intervenção, como de educação. Das crianças, dos adultos, da população, para poder enfrentar de maneira melhor. Nós não vamos baixar a guarda. Dengue não é porque nós estamos conseguindo, ainda que parcialmente, um excelente resultado em relação à dengue, que nós deixaremos de ter preocupação em relação aos próximos meses, aos próximos anos. Portanto, vai ser um esforço sempre contínuo da sociedade, do poder público, de garantir segurança e saúde para a população. Legenda Adriana Zanotto